Eu vou embora mamãe, pro Rio de Janeiro morar No pico do papagaio, lá em Jacarepaguá Eu vou embora mamãe, pro Rio de Janeiro morar No pico do papagaio, lá em Jacarepaguá Eu vou levar uma rede, lá na barra pescar Olhando as belas morenas, sentadas à beira-mar Eu vou pra lá e vou morar, em Jacarepaguá Juntinho do céu, pertinho do mar, em Jacarepaguá Eu vou embora mamãe, pro Rio de Janeiro morar Eu vou embora mamãe, pro Rio de Janeiro morar No pico do papagaio, lá em Jacarepaguá Eu vou embora mamãe, pro Rio de Janeiro morar Conforme a ajuda de Deus, deve vir ele buscar Eu vou pra lá e vou morar, em Jacarepaguá Juntinho do céu, pertinho do mar, em Jacarepaguá Baiano é boa gente, vive em qualquer lugar Em Jacarepaguá Em Jacarepaguá Em Jacarepaguá Em Jacarepaguá Fui exagerpaguá Seu tagameu